Olá a todos, aqui é o Matheus Prado, bem-vindo ao canal Sofiando e eu tô aqui pra falar de um tema muito importante, tá? Que é o complemento, na verdade, do último vídeo que teve no canal do Guilherme falando sobre o que a quarentena nos ensina, tá? Vou até deixar um card aqui ou aqui pra falar desse vídeo e esse vídeo vai falar um pouco sobre o fundo emergencial, ou seja, o fundo de emergência. E o que é um fundo de emergência? Um fundo de emergência é basicamente um dinheiro que você guarda caso tenha uma futura, uma próxima emergência, né? Como a gente tá vivendo agora uma emergência da pandemia, né? Como a gente tá vivendo agora uma emergência da pandemia, né? Então, assim, basicamente é um fundo. Antigamente as pessoas guardavam o dinheiro no cofrinho, debaixo do colchão. Então, hoje em dia existe Tesouro Selic, existe CDB, existe fundo de investimento, poupança. Eu não vou aqui exemplificando. Se vocês quiserem, eu vou deixar aqui no comentário falando o que vocês gostariam de saber sobre Tesouro Selic, sobre CDB. Se vocês têm curiosidade, a gente pode trazer um vídeo falando, mas esse não é o ponto. Eu tô aqui propriamente pra falar o fundo de emergência, como é e como criar. Um fundo de emergência, basicamente, se vocês verem em outros canais de economia, de finanças, é um fundo que as pessoas fazem antes de investirem. Ou seja, elas colocam, se você é um profissional do CLT e você pode ser demitido e receber um salário, basicamente você tem que fazer os seus gastos essenciais. Ou seja, por exemplo, eu ganho R$3.000, meu gasto essencial é R$2.000, né, pra pagar conta de água, pra comer, pra, sei lá, levar o filho pra escola, é R$2.000. R$2.000, desses R$2.000 eu tenho que guardar 6 meses, ou seja, 2 vezes 6, dá 12. Então eu preciso de R$12.000 guardado pra ir começar a fazer um investimento, pra ir começar a arriscar meu dinheiro, né. Ou se você é um profissional autônomo, eu aconselho que a pessoa faça um ano, ou seja, se é R$2.000 que ela gasta, R$2.000 vezes 12, R$24.000 ela precisa ter guardado pra ir começar a se arriscar, sendo um profissional autônomo, né. Então, eu não vou ficar entrando, ah, você tem que guardar no seu tesouro que ele rende 4%, eu não vou falar disso agora, mas o que eu tô falando é muito importante as pessoas terem isso na cabeça, terem essa consciência financeira de que emergências acontecem, você pode quebrar uma perna, você pode quebrar um braço, você pode, sei lá, sufrer um acidente. Ou pode acontecer uma pandemia que acaba deixando o mundo todo paralisado e você precisa ter um fundo de emergência pra te ajudar nessa época. Um fundo de emergência não é você comprar um carro quando você precisa, não é você comprar uma casa, é basicamente você ter um dinheiro pra você usar na emergência. E é isso que eu tô explicando aqui pra vocês. Espero que todos tenham entendido o conceito de fundo de emergência, que vocês, por favor, criem esse hábito e se precisar de mais vídeos no canal, por favor, se inscreva aqui no canal, se informe que em breve tem mais vídeos, toda terça-feira tem vídeo, fiquem com Deus e é isso aí.